Olá gente, tudo bem? Hoje estou aqui com vocês novamente para trazer mais uma dica caseira para estar eliminando as manchas do rosto. Essa receita é excelente para estar eliminando as manchas de sardas, manchas de melasma, manchas de sol, qualquer tipo de mancha de pele. Se vocês ficaram interessados, é só acompanhar passo a passo do vídeo que eu explicarei para vocês. Vamos lá? Gente, vamos utilizar nessa receita uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Iremos utilizar também uma colher cheia de mel, uma colher de sopa cheia de mel. E também é necessário a água oxigenada volume 10. Não compre de volume maior, não utilize no rosto o volume maior porque pode causar irritação. Uma colher de sopa bem cheia. Agora é só misturar até que fique homogêneo. Então gente, essa receita ela fica cremosa, tá? Depois de misturar ela ficar homogênea, ela fica com um aspecto cremoso. E como que vocês irão utilizar essa receita? Vocês podem estar aplicando no rosto ou na parte escurecida. Pode fazer uma esfoliação por 2 minutos e aguarde por 40 minutos no rosto. Após esse tempo, vocês podem estar enxaguando bem o rosto e hidratando normalmente, como de costume. Essa receita deve ser utilizada de 3 a 4 vezes na semana, para que o resultado seja mais rápido. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal para receber mais atualizações de vídeo. Eu tenho uma página no Facebook e eu convido a todos a curtir essa página para receber mais atualizações de vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre essa receita, pode deixar aqui nos comentários. Eu tenho o maior prazer em responder a todos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!